Oi, meu nome é Leandro, tenho 32 anos e há 10 anos eu sou viciado em jiu-jitsu. Rapaz, me sinto leve depois do treino, fico sano. Fico solto, fica leve? Fico soltinho, levinho, cara. Eu fico leve depois que eu cago, mano. Buenos dias. Oi, vamos tomar hierba mate antes do treino para ficar forte. E aí, galera, beleza? Vou falar aí da cirurgia minha aí que eu fiz no joelho, o pré-operatório. O médico, porra, parece que o cara não quer fazer a operação, tá ligado? Parece que ele quer fazer você ficar com medo da parada, né? Ele falou, ó, vai operar mesmo? Boa, então beleza. Então, primeira coisa, vamos conversar da anestesia, vai ser geral. E uma entre 10 mil pessoas ou 100 mil pessoas pode ter uma alergia, uma reação, pode não acordar, pode morrer, pode ficar com problema, com sequelas, né? Falei, porra, velho. Dei aquela tremida, mas falei, porra, tem que operar o joelho, eu quero lutar ainda, né? Beleza, vamos lá. Falei, então, como vai ser anestesia geral, vai ter que pôr uma sonda para você urinar. Ah, velho, uma borracha que enfia pelo pau ali e vai até lá na bexiga, velho. Já fiquei, caralho, velho, já fiquei assim, porra, será que vai valer a pena fazer isso mesmo, cara? Beleza. Aí eu falei, então, e aí você vai ficar sem comer um dia antes da cirurgia, pá, beleza. Aí na hora da cirurgia, antes de entrar lá, a gente vai ter que usar um laxante e é uma bombinha assim e um caninho desse tamanho assim que vai enfiar no cu, jogar o remédio lá. E aí cinco minutos você tem que correr banheiro e caga tudo, vai limpar tudo. Véi, foi nessa hora que eu desanimei, velho. Eu falei, caralho, eu posso morrer, o cara vai enregaçar meu pau e ainda vai tirar o cabaço do meu cu. Melhor morrer logo, velho. Tomar no cu. Bom, a gente tá aqui hoje no Kusano Dojo. Boa, Leandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui gravando. Eu que agradeço, hein. E a gente tá aqui pra saber de você, como é treinar aqui no Japão? É difícil treinar aqui no Japão? Olha, isso aí é realmente, desde o começo, assim, a gente trabalha, acho que todo mundo sabe, né, a gente faz hora extra, são no mínimo, todo mundo faz umas três horas extras, né, e depois disso é que a gente vai pra academia, então não é fácil realmente pra todo mundo, né. Você já treinava no Brasil? Não, na verdade eu comecei a treinar no Japão, né, e desse esquema também, trabalhava das oito às oito e depois ia pra academia, né. Aí eu fui e fiquei um tempo no Brasil, né, e aí eu fiquei treinando lá dois anos, né, aí depois eu voltei pra cá e nessa batalha é direitão também. Foi fácil você conseguir um lugar pra você montar o seu Dojo? Olha, não foi fácil não, na verdade, tudo veio na hora certa, assim, mas deu bastante trabalho. Comecei dando aula em Taikucan, era só fim de semana, aí depois teve a crise, acabei indo trabalhar em Okinawa lá, né, dava aula pros americanos e tal. E quando eu voltei, aí eu voltei firme e comecei a dar aula no Taikucan. E não tinha tempo, não tinha horário também pra alugar o dojo, carregava tatame dentro do meu carro, dava aula quatro vezes por semana no Taikucan e foi bastante trabalhoso, mas eu tinha apoio dos alunos, apesar de era pouco na época, né, eram poucos alunos. É fácil simplesmente você ter o dinheiro e procurar um lugar pra alugar? Não, não é fácil, inclusive é difícil, né, e eu procurei também, ainda procuro pra mudar de lugar, pra arrumar um lugar maior, e mesmo você falando que você já tem um negócio, que você já toca, que você precisa de um lugar maior, sempre tem algum empecilho, às vezes fala que não pode pra artes marciais, o outro fala que não pode alugar pra estrangeiro, alguns simplesmente falam pra você que já tem muita gente na fila, né, pra alugar o lugar, e você vê que o anúncio tá lá na internet ainda, e o pessoal da imobiliária fala pra você pra não dar entrada, porque já tem muita gente esperando, né. E a família, como que ficou a família? Então, desde o início, graças a Deus eu tive muito apoio da minha mulher, né, da minha esposa, Simone, e ela sempre entendeu que eu queria o Jiu Jitsu pra mim, eu não sabia se eu ia me tornar um professor, um campeão, o que que ia ser, mas eu queria tá treinando, eu queria tá nesse meio, e ela sempre apoiou, sempre liberava, tipo, vai treinar, vai competir, né, mesmo em meio a crises, em meio a, tipo, os horários não batia, ia aqui, muito trabalho, muito treino, mesmo assim ela sempre liberou, sempre apoiou, então graças a Deus, né, ela tem uma parte nisso aí, né. Hoje você trabalha em fábrica? Hoje eu não trabalho mais, né, mas até pouco tempo atrás eu trabalhava, e até eu consegui o meu lugar, montar tatame, comprar umas máquinas, reformar, pagar todas essas despesas, eu trabalhava, eu dava aula antes do meu trabalho, seis horas da manhã, sete e meia eu ia pro trabalho, voltava, dava aula de novo, ia treinar na antiga academia, e era assim, direto. Eu gosto muito do jiu-jitsu, eu vivo do jiu-jitsu hoje, então eu tenho uma qualidade de vida melhor por estar aqui onde eu gosto, mas financeiramente não é melhor do que antes, o salário da fábrica era melhor. É muito compensador você ver um aluno progredindo, ganhando os campeonatos? Com certeza, não só ganhando o campeonato, ele tá evoluindo, ele tá tendo um estilo de vida diferente, já é compensador, né, já é gratificante. Essa é toda a vitória de um aluno, toda a graduação de um aluno, é quando, eu digo sempre pros alunos, é quando renova a energia do professor, né. Qual o fator que te prejudica bastante? Olha, o mais difícil em relação ao cotidiano do Japão hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi, é o horário. O horário de trabalho, cada um tem um horário e nem sempre é fixo, né. Então, assim, as próprias classes eu divido bastante, mas eu queria dividir melhor, só que um dia o cara faz seis horas de zangô, outro dia faz três, um dia sai de teide. Então, é... Esse problema do horário é complicado, né. O clima do Japão interfere muito? No inverno sempre dá uma caída, né. Aquele frio, aquele vento gelado, às vezes diminui um pouquinho, não tem como. Mas, assim, a gente procura dar sempre uma animada nos treinos, dar uma mudada nessa época pra continuar trazendo a galera pro tatame, né. A fábrica japonesa entende que você precisa de uma folga pra competir no final de semana? Olha, no começo era muito difícil. Mas, se você trabalha direitinho, e depois que você já tem alguns títulos, depois que você já é um faixa marrom e mostra que você já foi ali campeão asiático, campeão europeu, alguma coisa assim, eles entendem bem mais fácil. Mas, no começo, é bem difícil. Você vai conversar e eles não querem saber. Pra eles, o prioritário é o trabalho, né. Então, é bem, bem complicado. Você tá ficando rico com o patrocínio? Olha, é... Uma coisa muito difícil de se conseguir é o patrocínio, né. Normalmente, a gente consegue os kimonos, consegue, né, o fightwear ali, a roupa, bermuda, tudo. Mas, pra viajar, pra bancar as despesas, é... Pô, a gente tem que fazer uma rifa, a gente tem que fazer alguma coisa. É muito difícil de fechar um patrocínio. Mesmo tendo um currículo, mesmo você tendo o que dá em troca pro patrocínio, é... É difícil de conseguir. É difícil. Eu tenho hoje um website, é... Eu ofereço o banner, o link ali no meu... No meu espaço por seis meses. Eu ofereço, né, eu tá usando o meu kimono, eu luto bastante. Mesmo assim, é bem difícil de fechar o patrocínio. Nos últimos campeonatos, tá, é... Quando você foi pros Estados Unidos, você disputou o Master. Isso. Campeonato Mundial Master. Você ficou 30 dias lá. Isso. Como foi passar esses 30 dias lá, nos Estados Unidos? Foi fácil você arranjar o dinheiro? O patrocinador te deu o dinheiro? Olha, é... Que nem eu falei mais uma vez. Eu não consegui nenhum patrocínio pra ir pro Mundial Master, né? E eu fui pra treinar pra ficar lá um mês, né? Então, assim, eu... Eu fiz uma rifa e o que faltou a gente usou o cartão de crédito e agora eu divido as contas e tô pagando parcelado. Não teve, não teve, assim, né? Uma ajuda mesmo, né? Mas eu tive o patrocínio da passagem e ganhei os kimonos, né? Já aliviou, mas um mês lá, é... Pô, comida, hotel, é... Academia... É... Gastamos pra caramba, né? Então, é... Compensador, mas tem o seu gasto, né? Em relação, Estados Unidos, Brasil e Japão. O que seria melhor? Onde seria melhor você treinar e viver? Hoje em dia, seria muito melhor, seria muito mais fácil nos Estados Unidos. É... A gente... Eu vi lá, tive a oportunidade de conviver com os atletas lá. E depois de... Depois da aula, o cara tem aula particular dele ali. Funciona, né? Então, uma aula particular lá hoje, é... Em torno de 120 até 200 dólares, depende do atleta, né? Então, dá o quê? Dá de 12 até 20, 22 mil, né? Uma aula. E aqui no Japão, é... Não existe muito essa prática, assim, não é muito comum. E também, o valor é diferente, né? Eu cobro 4 mil a hora a aula, né? Particular. E... Não tenho mais aula, porque o pessoal acha caro, né? Então, só dou a aula normal mesmo. Se você não estivesse fazendo o Jiu-Jitsu, o que você ia estar fazendo? Hoje, se eu não estivesse fazendo o Jiu-Jitsu, eu não sei o que seria da minha vida, hein? Eu... Não sei, nem imagino. Eu... Pô, sei lá. Nem... Você pegou de susto agora. Não tenho nem a menor ideia. Voltando para os Estados Unidos. Nesses 30 dias, cara, você treinou, malhou e lutou. E na hora da folga, o que você fazia? Pô, a gente... A primeira semana... Eu fui com um aluno meu, né? A primeira semana, a gente ficou, assim, empolgadíssimo com a academia. A gente foi na... Ficou na Atos, né? Com a André Galvão. E muitos campeões mundiais, né? Então, a gente não queria fazer nada. A gente queria ficar lá o dia inteiro. Então, a gente ia de manhã, voltava para o hotel, já voltava para lá à noite. Até o corpo baquear. A gente não aguentou mais. Mas aí foi onde a gente começou a dar uma voltinha ali, tudo. Conheceram a praia, tudo. Mas era mais assim... Relaxava na piscina ou na praia mesmo, né? Não tinha muito, assim, o que fazer, né? A gente não foi na intenção de passear, né? Foi mais para treinar mesmo. Então, só dava uma relaxada. E o resto era treino. E os planos para o futuro? Então, é... Eu não tinha a intenção de viajar, né? E resolvi ir para o europeu. Aí já estou correndo atrás de patrocínio agora de novo. E espero conseguir. Estou na tentativa aí. Se não conseguir, a gente vai empurrando de novo aí. Mas eu vou lutar. Vou lutar o europeu em janeiro. Fim de janeiro. Boa sorte. Espero que você consiga seu patrocínio. E, bom, acho que deu para dar uma ideia do como a gente vive aqui. Do como as pessoas vivem. O pessoal envolvido no jiu-jitsu, o dono de academia, o atleta, o lutador vive aqui. Bom, obrigado pela oportunidade novamente. Espero estar conversando com você outras vezes. Opa, eu que agradeço aí a Fighters Life em Japão. E, pô, é uma honra aí ter dado essa entrevista aí. Tá ok, então, né? Obrigado. Valeu. Ossi. Mas eu vou falar que nós chegou no hotel e tem uma bolha d'água. E tá molhado o carpete, velho. Olha aí o que o cara deu. O cara deu três toalhas, velho, pra enxugar o chão e um balde pra pingar água dentro. A água tá marrom, velho. Porra, velho. Vai tomar no cu, mano. Ó, já viu essa porra? É de fuder, velho. É de cair o cu da bunda.